Música Presidente da Organização Popular do Trabalhador Timorense, Ivo de Zú Xequeira, Atolha Hirakne, bem que participa na atividade cooperativa Kudaihan Local e a área 5 de carça posto administrativo Kelekai, município Baucau, Domingo Fuenla Laisnei. Ivo de Zú Xequeira informa, o povo timor-lesste precisa na atividade cooperativa Kudaihodi produz Kudaihan e arreglaran naquela vela dependência Kudaihan Husira. para ter economia e dependência de mais, para o Brasil. Também tem uma mini-brigada concentrada e criticar o que ele faz com isso. Iniciativa Ráci, organiza-lo. O que ele faz com o que ele faz com o que ele faz com isso? Eles são em Cudanú, Cudatálas e Cudahúdi. E eles têm intensificação, não de verificação para trabalhar com a dependência de economia. Também. Toda a gente tem uma dependência de mais, mas tem economia e dependência de mais, para o Brasil. O povo do Timor-Leste não tem economia. A economia é dominante do Timor-Leste. Nós temos governo, e temos Estado, e temos veterano, e temos juventude de Sira. Nós temos povo morrer, e temos matéria na Sira. Nós temos Estado. Nós temos a prova de Ossam, a rua é o Bairro do Timor-Leste. A prova de Ossam é o Boto, o Boto é o Boto, a agricultura é o Boto. Mas nunca mais se aplica o Boto. Comissário Setor 2, Francisco Loi Sarre, informa. Membro da Organização Popular Trabalhador Timor-Rense, da atividade cooperativa, onde está a motivação do povo agricultor Sira, até o continuão halonatar, notos, onde produs Rasi Kaihan, batempo Naruk. e hoje, a minha equipa, o presidente do PTT, a minha atividade, a minha brigada concentrada, e a sua região, que te caso que ele cai. Hoje, a minha atividade, a minha cuidar, a minha cuidar, a cuidar, a cuidar e a cuidar. é o exemplo do povo Timor-Leste de Toma, com a Bá, serviços de agricultura, com a intensificação e diversificação econômica. Antes de membro da Organização Popular Trabalhador Timor-Rense, que é a atividade cooperativa, para a reunião, em Mungo, em Mungo, em Mungo, além de membro da Organização Popular Trabalhador Timor-Rense, em Mungo, em Mungo, e em Mungo, e em Mungo, em Mungo, em Mungo, e em Mungo, Equipa Cobertura... Viva o PTB! Viva! Viva! Apoio.